Olá, boa noite, boa noite, bom dia e boa tarde, né? Se você tá assistindo essa live agora no nosso IGTV, está vendo agora essa nossa live que está sendo ao vivo, né? Agora, na nossa quarta-feira, estamos aqui. Hoje nós vamos receber uma convidada muito, muito, muito especial, que é a nossa querida Natácia do Entenda Genética. Estou aguardando ela entrar. Aí, Camila Melo, Ninja Rodrigo, tá sempre aqui com a gente, Ana Vitória, Isa. Muito bem, muito bom estar com vocês essa noite, pessoal. Professora Maiane aqui falando. Hoje nós vamos fazer uma live, de uma série de lives que vamos fazer nesse mês. Aproveitar, né? Aproveitar que estamos de férias, muitos de vocês estão de férias. live. Ah, muito bem, Natácia, muito bem, deixa eu convidá-la. Vamos lá. Eita. Ué, não tô conseguindo. Só um momento, só um momento. Olá, 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 olá. Equipe técnica, me dê uma ajuda aí, que eu estou clicando. Entenda Genética, você entrou. Entra de novo, por favor, Natácia. Faz essa gentileza, que eu não estou conseguindo convidar você. Ah, muito bom. Natácia já falou comigo. Ah, agora vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Bacana. Já recebeu o seu convite. Olá, Ruan. J.V. Biro está aqui. Geovana, Jonas, Venâncio Jônatas. Pessoal está todo aqui. Natácia, mandei para você o convite. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Está dizendo que você não pode participar, minha querida. Minha maravilhosa Natácia, desse Entenda Genética. Vocês estão mandando um coraçãozinho aí, bacana. Natácia, entra de novo. Sai e entra na live, por gentileza, para a gente ver se vai dar certo. Está me dizendo aqui que Entenda Genética não pode participar. Como não pode, é a nossa convidada especial dessa noite. É claro que ela pode participar. Temos aqui Ricardo Alves, Obed. Tá, vou mandar de novo então, Natácia. Vou mandar para você, tá? O convite de novo. Vamos ver se vai dar certo. Não pode participar. Se você me chamou, Natácia, cancela qualquer coisa que você tenha feito. Deixa só eu te chamar. Ó, Bela Ciência está aqui. K. Ribeiro está aqui. O Alisson. Ricardo Alves, que eu já tinha visto. Obed. Juan Fachin, que está aqui nos dando o ar da graça dele. Tá, vou tentar de novo. Natácia disse que estava aqui travando. Vou tentar de novo com você. Vamos lá. Então, bora lá. Mais uma vez. Não pode participar. Como assim, Natácia? Como assim? Ó, Natácia já está mandando o sorrisinho dela aqui. Maurício Gonçalves Nunes. Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema muito bacana. Hum, vamos lá. Entrar ao vivo. Natácia, então pede para participar, que eu estou te pedindo, mas não está dando certo. Pede você então, para ver se aceita. Alexandre, Paulo, Irene, Jana, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos aqui tentando juntar duas pessoas numa terceira dimensão, que é a terceira dimensão da internet. E às vezes esse negócio falha. Na maioria das vezes o que falha é quem está operando esse negócio, né? Mas estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Natácia, pede para participar. Vamos ver se dá certo. João Vitor, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vou aproveitar para a gente já aproveitar que vocês estão aqui na nossa live, enquanto eu aguardo a Natácia mandar o convite dela aqui para nós. Nós tivemos algumas perguntas que eu quero fazer para a entenda genética, certo? Mas uma dessas perguntas, ela não é exatamente sobre genética. Então eu aproveito para responder essa pergunta de vocês. Uma pergunta que surgiu no nosso Insta hoje. Falando sobre a pílula do dia seguinte. Teve uma pergunta falando se a pílula do dia seguinte, ela tem efeito no período fértil. Ah, bacana, bacana, bacana. Agora sim. Natácia vai entrar, eu espero. Eu quero aproveitar e já fazer essa... Oi, Nayane. Oi, Natácia. Deu certo. Mulher, eu tive que trocar o celular, você acredita? Acontece, acontece. O meu celular não estava funcionando, peguei no meu marido. Ah, que ótimo. Ainda bem que a gente tem um backup aí, né? Resolveu, exatamente. Um abraço para o seu marido. Qual que é o nome dele? Aê, Alexandre, salvou o dia. Alexandre, você salvou a nossa live, imagina. Um tema tão legal. Sobre genética, sobre fatores evolutivos, né? Uma matéria tão importante, tanta gente tem dificuldade, né? Então, o Alexandre salvou a nossa live. Então, vou aproveitar, antes de te apresentar. Eu estava começando a responder uma das perguntas que nós recebemos sobre genética, que não foi bem sobre genética. Como aqui a gente não gosta de deixar ninguém sem resposta, a gente sempre procura dar as respostas para os nossos queridos seguidores aqui, que fazem a nossa festa e que depois agradecem, deixa a gente super feliz. Deixa eu já responder essa dúvida e a gente começa sobre o nosso... Me foi perguntado, né? Foi perguntado para nós, para mim, para o Juan e para a Renata hoje, se a pílula do dia seguinte, ela faz efeito no período fértil. Ah, muito bem, Juan. Então, o que acontece com a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, ela age com alguns mecanismos específicos no corpo. Um deles, ela espessa o muco cervical e algumas até alteram um pouco o pH vaginal, fazendo com que o espermatozoide tenha dificuldade de subir pelo útero, certo? Então, uma das ações que ela tem é isso. Outra ação, ela vai fazer, ela vai impedir a ovulação. Então, basicamente, esses são os dois efeitos esperados da pílula do dia seguinte. O primeiro efeito que seria, espessar o muco cervical faz com que os espermatozoides que venham, ainda tentar, estejam ainda tentando chegar até as tubas uterinas e fazer a fecundação, eles tenham essa dificuldade. E muitas vezes eles podem até morrer por causa dessa variação do pH. Mas, é esperado que não ocorra a ovulação. Só que por que a pílula do dia seguinte falha? Porque, se você ovular, não tem como você parar uma ovulação que já aconteceu. Então, se o ovócito já estiver pronto, já estiver no pico de estrógeno para a ovulação, ela vai acontecer e a pílula do dia seguinte não consegue evitar. Então, é por isso que ela falha e por isso que ela tem uma chance de falha no período fértil. Pode acontecer de a pessoa estar ainda, mesmo que esteja no período fértil, ela conseguir evitar que os espermatozoides subam. Então, isso vai gerar uma improbabilidade de que ocorra essa gestação, essa fecundação, na verdade. E também pode acontecer do estágio em que está preparada a ovulação, ela não ocorra. Mas, pode acontecer de, mesmo que você tome, o pico de estrógeno já está tão alto, o ovócito já está num processo ali, o ovário está num processo inflamatório ali, já tão tênue e que, tuf, acontece ovulação. E aí, ela não consegue impedir. Então, gente, a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência. E tem gente que quer usar esse contraceptivo como contraceptivo de rotina. Não faça isso. Confie, é isso mesmo, confie no preservativo, porque ele vai evitar gravidez, ele vai evitar doenças, né? O anticoncepcional é um método contraceptivo bastante confiável, mas tem diversos efeitos colaterais. Então, assim, considere outros métodos. Depois a gente pode fazer, inclusive, uma live sobre esse tema especificamente. Mas está aí respondida a nossa dúvida, por que que acaba falhando, né? Quando a pessoa já está no período fértil. Bom, agora, vindo com a nossa querida Natácia, que aceitou nosso convite de prontidão. Recebemos diversas dúvidas aqui sobre genética. Fizemos, inclusive, um evento agora, no mês de junho, que foi uma revisão sobre o vestibular da Univangélica para Medicina. Nessa revisão, nós resolvemos diversos conteúdos sobre genética e foi uma coisa que caiu mesmo no vestibular. Então, trouxemos a especialista aí para vocês. E hoje nós vamos falar, né? Quem ainda não segue, siga a nossa querida Entenda Genética, que é o arroba da Natácia. Ela fala muita coisa, o feed dela é lindo. Então, sigam lá que vocês vão gostar bastante. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, se eu jogar na roda, um desavisado vai falar o que tem a ver evolução com genética. Não é mesmo? Nós vamos falar sobre os fatores evolutivos, né, Natácia? Isso aí, Nayane. Primeiro, gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com Biologia em Foco. Agradecer meu amigo Juan também, de longa data aí, da equipe de vocês. E sim, eu sou ali do Entenda Genética, que a minha missão é desmistificar a genética, tentar trazer de uma forma mais clara e justamente tirar essas confusões. Porque muita gente pensa, nossa, mas fatores evolutivos, isso aí é genética, não tem nada a ver. Mas eu vou te contar que tem tudo a ver. Porque, afinal de contas, tudo que a gente estuda é com base na variação do quê? Genética. Então, está totalmente interligado. Exatamente. A gente olha para o material genético e essas diferenças que a gente olha lá são assinaturas. E essas assinaturas que a gente encontra são em resposta desses fatores evolutivos que a gente vai conversar hoje e agora, sobre eles, né? Então, Natácia, antes de você começar, Ah, deixa eu só interagir com a galera aqui. Paola da Mata. Vamos lá. É. Pê Ferreira. Polly. Rafa. Tem uma galera aqui que já está mandando coraçãozinho. Eu queria muito saber de onde vocês estão. Manda coraçãozinho aí para a Natácia. O Juan já demonstrou o amor e a amizade aí. E mandem as dúvidas de vocês também, tá, pessoal? Perguntem, aproveitem. Vamos aproveitar o conhecimento aqui, que é enorme, da nossa querida Natácia. Então, vamos começar, Natácia? Isso. Vamos fazer de uma forma dinâmica, gente. Porque aqui a ideia é para vocês não ficarem arrancando cabelo, entendeu? Não precisa ter vergonha. Manda, porque a gente quer que vocês saiam daqui, ó, sabendo tudo, tá? Vai entender tudo. Vai sair daqui voando. Vai sair daqui geneticista. Eu tenho certeza. Que bacana. Eu estou precisando, viu, Natácia? Isso não é o ponto de meu domingo. Ó, seguinte, gente. Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente estuda genética de populações, quando a gente estuda evolução, geralmente vocês devem ter escutado falar isso de equilíbrio de Hardwenberg, teorema de Hardwenberg. E, ó, vou contar para vocês que sempre cai em vestibular. É incrível. No Enem sempre tem uma questão ou outra vinculada, não é? E muita gente fica assim, Ah, Nat, para que eu vou estudar esse trem de equilíbrio de Hardwenberg? Esse negócio não é aplicável, não. Não existe isso de aplicar isso na realidade. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês aí, né? Você pode ir mandando, conversando também, complementando. Se a galera quiser complementar alguma coisa ou perguntar, a gente vai perguntando. Porque, antes disso, você precisa saber o que é o famigerado equilíbrio de Hardwenberg. Não é mesmo? A gente tem que saber, porque eu estou falando para vocês que é o modelo. Então, tá bom. Seguinte, quando eu falo equilíbrio, o que você imagina? Vamos pensar. Você já está pensando o quê? Numa coisa que tem... Equilibrada, né? Equilibrada, isso mesmo. É, a gente tem que pensar nos nomes ao nosso favor. Então, nesse equilíbrio, a gente tem um cenário hipotético, tá? Como assim um cenário hipotético? Faz de conta que você quer uma população, tá? O que é isso aqui? Isso aqui são taxinhas. E vocês vão imaginar que essas taxinhas são os alelos das suas populações, tá bom? E o que são alelos? Os alelos nada mais são do que variações de um gene. Eu não sei se vocês estão assistindo Loki, a série Loki, mas eu estou viciada. Quem estiver assistindo, depois dá uma olhada. O Loki, o super vilão, ele tem variantes, né? O que são variantes? São formas alternativas desse super-herói. Quer dizer, não é um super-herói, né? Nos olhos de um, mas enfim, um vilão. E aí, então, os alelos são formas alternativas. Pensa, aqui eu tenho taxinha, ó. Essa taxinha aqui é uma taxinha rosa. Mas eu tenho taxinha azul, eu tenho taxinha, sei lá, que é amarela, verde, até um monte de taxinha aqui. Tudo é taxinha. Só que são formas diferentes da taxinha, mas é taxinha. Então, quando você está pensando em gene, você tem formas diferentes desses genes que são os alelos. Por isso que a gente fala variação dos alelos, né? Que são formas alternativas de um gene. Então, a gente tem aqui uma população. E essa população, ela é constituída por um pool gênico. Agora que eu contei pra vocês que a gente tem um monte de alelos, você já deve imaginar o que é um pool gênico. O pool gênico, que é um desses fatores evolutivos não vão atuar, que seria no equilíbrio de Hardweinberg, tá? É nada mais do que um reservatório de alelo. Pensa, pool vem de piscina. Swimming pool. Então, é uma piscina de alelos. Todos os alelos que compõem a sua população. Isso é o pool gênico. É aqui que você vai ver o que está acontecendo. Por isso que tem a ver, entendeu? Genética com esses fatores que a gente vai costurar. Então, se essa população que a gente está estudando aqui, se esse pool gênico, se essa piscina de alelos. Então, você já sabe. Se cair pool gênico lá, são o conjunto de alelos que você tem na sua população. Se aqui nesse conjunto, ó, eu não tenho, por exemplo, fluxo gênico. Fluxo gênico é quando tem uma população. Então, faz de conta que você quer uma população A e você quer uma população B. E aí, eu tenho migrantes daqui pra cá. E aí, não é só migrar, não. Tem que ocorrer sexo. Tem que deixar... Esse... Essa população... Um indivíduo dessa população tem que deixar um alelo aqui, diferente. Só que nessa população hipotética, isso não ocorre. Não tem como ter migração aqui dentro. Então, tá tamponado, tá? Também não pode ocorrer mutação. Então, o que tem aqui, tem aqui. Acabou-se, acabou-se. Ao longo das gerações, isso vai continuar a mesma coisa. Porque não tem nenhuma força atuando ali. Outra coisa que a gente tem aqui. São cruzamentos aleatórios. Isso também é questão. O que que seriam esses cruzamentos aleatórios? Pensa, aleatório é o acaso. Se é o acaso, será que o fenótipo importa? O fenótipo? Não. Não. A característica física não importa. Por exemplo, passarinho, gente. Vocês podem ver, eles são metidos, exibidos. Entendeu? Canta, cheio de plumagem. Porque eles precisam atrair as fêmeas. Então, naquele caso ali, o fenótipo importa. E importa muito. Quem canta mais alto, quem voa mais bonito, dá mais pirueta. Esse vai atrair. Mas nessa população aqui, o fenótipo e logo o genótipo não faz diferença nenhuma. Isso quer dizer que qualquer indivíduo tem igual probabilidade de cruzar com o outro. Não tem problema nenhum ali. Qualquer um vai cruzar com qualquer um. Só que, quando a gente tá falando nessa população aqui, que qualquer indivíduo pode cruzar com qualquer um, isso é o conceito de população pamítica, tá? Então, qualquer indivíduo pode cruzar com qualquer um, população pamítica. Então, os acasalamentos são ao acaso. E a proporção de machos e fêmeas tem que ser a mesma. Então, aqui dentro da sua população, de taxinhas, tem a mesma proporção de machos e fêmeas diploides, tá? São machos e fêmeas diploides. E aqui também, a gente não tem seleção. Não tem seleção natural atuando. A seleção natural é a sobrevivência diferencial de genótipos. E também, número de indivíduos deixados ali na prole. Então, aqui não tem seleção natural atuando. Outra coisa que acontece aqui dentro dessa sopa de letrinhas aqui, é que se não tem seleção natural atuando, eu também não tenho diferença entre esses genótipos. Ninguém tem diferença de aptidão ali. Quer dizer, nenhum indivíduo tem condições de deixar mais genótipos que outro. Então, todo mundo tem a questão seletiva, ela é igual pra todo mundo. A gente não tem diferenças seletivas entre eles. Entendeu por que é tamponado? Por que aqui dentro, o que vai acontecer na próxima geração? Nada. Por quê? Porque é tamponado. A gente tem essas forças aqui atuando entre elas. Então, a gente tem esse comportamento que não vai mudar. E outra coisa importante. Não tem sobreposição de geração. Isso quer dizer que é o seguinte. O indivíduo não importa. Eu sei que é duro dizer isso, mas em genética de populações o indivíduo não importa. O que importa é a piscina de alelos. É o pulgênico. Porque o indivíduo é transitório. Ele só vai contribuir ali com o pulgênico e com as próximas gerações. Mas fora isso, gente. É descartável. É desse jeito. Nua e crua a verdade. Vai embora. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Se eu não tenho sobreposição de geração, quer dizer que o indivíduo contribuiu ali para o fluxo gênico... Para o fluxo gênico, não. Para a reprodução. E aí, adeus. Ele não pode conviver ou cruzar com uma outra geração. Então, esse é o famigerado equilíbrio de Hardenberg. O equilíbrio de Hardenberg, imagina você que está lá nos seus pensamentos, mexendo no Instagram. Você não está vendo nada. Você não está vendo... Sabe? Está só você ali com o fone de ouvido. E o tempo passa e nada acontece se você está lá passando naquele momento ali com você mesmo no automático. Esse seria o equilíbrio. Nada acontece. Quando sua mãe vai lá te cutucar ou quando o pessoal do Biologia em Foco vai te ensinar a focar, é uma força perturbadora que vem até você. E aí, quando tem essa força perturbadora que vai mudar, que vai alterar esse estado aqui, aí a gente começa a conversar sobre forças evolutivas. Tá bom? Será que tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Até agora... O Juan falou... Humano não funciona assim, né? Era uma dúvida que eu tinha, Natácia. O Juan já perguntou. Se nós, seres humanos, estamos em equilíbrio de Hardenberg, né? Ele falou... Para deixar mais claro os indivíduos, o que pode agir na seleção humana? O que está agindo na seleção humana? Então, e essa pergunta é muito complexa do Juan. Só que o que acontece? Nos estudos que a gente tem de genética de populações, que é super bonito, inclusive, porque a gente já ia entrar num aspecto falando que o equilíbrio de Hardenberg, ele é hipotético, né? E ele realmente é. Por quê? A gente tem, por exemplo, nas populações humanas, sobreposição de gerações, né? Só que as populações... É, só que as populações humanas são um dos poucos exemplos que a gente tem de comportamento famítico, com acasalamento ao acaso. Quando você olha assim, ah, não, mas eu estou olhando o menino ou o menino daquele jeito, né? É o acaso, não. Só que quando a gente olha para os dados genéticos, o genótipo em si não importa. Então, a gente segue estatisticamente falando, acasalamentos ao acaso, tá? Nós não somos raças. Inclusive, olha que maravilha essa live. Vai ser uma ótima oportunidade, que eu sempre falo isso para os meus alunos irem lá no canal, que a gente não está em seleção, não temos raça, entendeu? Por quê? Raça é quando você pensa num atributo específico, e aí você vai tentar melhorar esse atributo específico, tá? Por exemplo, cachorro. Eu quero um cachorro assim, assim, assado. Beleza, ok. Agora, nós não temos raça, temos etnias. Nós não temos diferenciação genética entre as nossas populações. Isso é, assim, universal em todos os trabalhos. Quero até fazer um conteúdo sobre isso. Então, não tem diferenciação genética. Os acasalamentos são ao acaso. Mas o que quebra o equilíbrio é isso. Porque a gente, por exemplo, tem sobreposição de gerações. Eventualmente, temos mutação, né? Porque não pode ter a mutação dentro do equilíbrio. Então, é por isso que a gente não sai, tá bom? Olha, Natácia, o Juan falou. Tinha um professor que os homens tentavam atrair as mulheres com... Ah, sim, sim, sim. Ele tá falando que um professor, ele tinha um professor que falava que os homens tentavam atrair as mulheres com a chave do carro pendurada na calça. Nunca esqueci. Nossa senhora! Não atrai, viu, homens? Não façam isso. Era o passarinho florido achando que tava cantando bonito, né? É verdade. E aqui, nós temos o Maurício também, que falou que em plantas ocorre bastante hibridação e poliploidia. Poderia comentar sobre isso? Cara, ocorre. E isso daí, nossa, dá uma outra live. É bem complexo. Por quê? As angiospermas, por exemplo, o que a gente sabe da evolução das angiospermas, é que grande parte se deu por causa da duplicação dos genomas. E aí, a gente tem uma longa história dentro das gimnospermas nesse sentido. Duplicação de genoma. Então, a gente tem muito poliploide. E aí, fica super complicado a gente utilizar os marcadores genéticos. Porque, pensa, quando você tem um diploide, você tem um conjuntinho de material genético que vem do pai e que vem da mãe. Então, são dois, certo? Vamos imaginar isso aqui como material genético. Na poliploidia, você pode ter quatro, você pode ter seis. Então, é muito complexo os estudos. E também, muitos se originaram dessa duplicação de genoma também, em virtude da hibridização, justamente. Então, a gente tem vários casos de especiação e sinal filogenético nas flores, nas plantas com flores, que são as angiospermas, em virtude tanto de duplicação de genoma, e a gente chama até de genoma paleopoliploidia, que são poliploidias antigas, que hoje a espécie não tem essa poliploidia, mas ela já foi poliploide, e a gente consegue fazer esse tipo de estudo. Mas é algo muito complexo, que a gente pode conversar depois, mas basicamente tem a ver com a duplicação do genoma, e também com esses processos de hibridização, que você bem colocou aí pra gente. Bacana. E só abrindo parêntese aqui pra fisiologia, quando a gente tem uma tetraploidia, por exemplo, que seria um tipo de poliploidia em humanos, A gestação é uma gestação anembrionária, sem embrião. Geralmente é uma gestação molar, e ela com certeza evoluirá para um aborto espontâneo, é logo o quanto antes no corpo. Bacana, né? A gente pensar que nós temos plantas que tem aí quadriploidia, que existem quatro conjuntos gênicos, e sobrevivem, vivem aí muitos e muitos centenas de anos, dependendo da planta, e a gente pensar que o ser humano não consegue desenvolver o embrião, se isso acontecer, se ocorrer alguma falha dentro da fecundação. Mas voltando para o nosso assunto aqui, obrigada pela dúvida aqui do nosso amado colega que está participando aqui. Vamos lá, Natácia. Galera, então... Ou seja, que são essas forças evolutivas que eu falei para você que pode ser o biologia em foco de cutucano, aqui não é o biologia em foco, é seleção, é mutação, é deriva genética. A gente vai conversar sobre esses fatores agora, e vou te explicar também, a gente vai conversar do porquê que os modelos são importantes, já que a gente praticamente não consegue encontrar organismos que sigam cada uma dessas características do equilíbrio de Hardweinberg, ou o princípio de Hardweinberg, você vai encontrar de várias formas. Mas, só para você fixar bem, lembra disso aqui, aí você vai me perguntar, nossa, mas o que um baralho, uma caixinha de baralho, tem a ver com o equilíbrio de Hardweinberg? O que você está falando? Seguinte, imagina que as cartas são alelos. E aí, não importa quantas vezes eu embaralho isso aqui, quantas vezes eu modifique. Quando a gente está jogando carta, a gente baralha e distribui as cartas, não é? Muda a quantidade de ases que eu tenho aqui dentro? Não. Ou de valetes? Também não. Porque é um sistema que não tem perturbação, entendeu? Então, ao longo das gerações, a sua caixinha de baralho não vai alterar. É por isso que lá no equilíbrio de Hardweinberg, você vai encontrar na sua prova, você vai encontrar na leitura, ou se você trabalha com pesquisa, que as frequências alélicas e genotípicas, elas não se alteram ao longo das gerações. Justamente pelo que a gente conversou. Porque a sua população de taxinhas, ou a sua caixinha de baralho, ela é tamponada. Não tem nenhum fator evolutivo aqui dentro atuando. Por isso que, não vai mudar a quantidade de valetes que você tem aqui, não adianta você mexer. Vai sempre continuar da mesma forma. Então, é por isso. Aí, a gente tem fatores que podem perturbar isso. E eu quero te falar do primeiro deles. Que esse, eu recebo muita pergunta. Eu não sei se vocês recebem, mas é da famigerada deriva genética. Deriva genética. O que é essa deriva genética? É um nome que você precisa compreender vários conceitos para entendê-lo, né? Assim, não é uma coisa muito intuitiva, o que seria uma deriva gênica, né? Ou deriva genética. Não, não é. E olha só. No equilíbrio, a gente não tem a deriva genética e a deriva genética é uma das forças que podem perturbar esse equilíbrio. Então, tudo que você olhou lá, não tem mutação, não tem seleção, não tem deriva, não tem migração ou fluxo gênico. Bom, então, esses aqui são forças que podem perturbar esses sistemas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre essas forças evolutivas. Então, a primeira delas que a gente vai falar aqui é a deriva genética. E a deriva genética é o seguinte. Pensa num barco. Um barco. Você está lá num barco e você está no mar. E o mar é como se fosse a sua piscina de alelos. Na verdade, não é uma piscina, né? É um mar de alelos. Vamos pensar no mar de alelos. E o seu barquinho está lá nesse mar de alelos e ele está à deriva. Uma hora o vento sopra para um lado, uma hora o vento sopra para o outro. Então, vamos pensar que esse movimento do barquinho ir para um lado e para o outro significa que ele está mostrando alelos na população. Então, um alelo, ele vai para a próxima geração por causa da deriva genética, por um acaso. Por isso que a gente fala que a deriva genética é um evento aleatório, é um evento por acaso. quer dizer que não tem nada de seleção envolvida ali, sabe? Um exemplo que é muito duro de falar, mas acontece muito, é o seguinte. Pensa numa onça linda, maravilhosa. E pensa que essa onça tem aqueles alelos que eleva a produtividade de filhotes. E ela seria o exemplar perfeito do produto da seleção natural e tudo mais. E tem uma outra oncinha lá, capenga, do ponto de vista de produção de prole. Que é isso que a gente olha, gente. Quanto mais indivíduos ele deixar, mais ele contribui ali com o pulgênico. E sobre isso, inclusive, falando sobre seleção e tudo mais, a gente tem que tomar até um pouquinho de cuidado, porque você já viu que os meninos falam muito assim, nossa, professora, eu sou muito fitness. Eu sou muito fitness, não sei o que lá. Ninguém é fitness. Você só é fitness se você contribui com o prole, entendeu? Se você deixa alelos para a próxima geração. Isso é muito brega de falar agora, cringe, né? Ainda não sou fitness, então. Ah, eu também não sou fitness, entendeu? Nem um primeiro nem outro. Nem o sentido, exatamente. Então, quando a gente fala de seleção, a gente está falando de fitness. E fitness é deixar descendentes, né? Deixar prole. Então, vamos voltar para a nossa onça. E a nossa onça está andando ali e ela vai atravessar um caminho e, de repente, passa um caminhão por cima dela e ela é atropelada. Esse evento foi por um acaso, não é? Foi um evento ao acaso. E ela não deixou aqueles alelos que seriam muito bons do ponto de vista de reprodução por um acaso. Não é porque eles eram melhores ou piores ou mais adaptados ou menos adaptados. Foi porque um caminhão passou e matou ela. E aí, acabou. Simples assim. Entendeu? Então, a deriva é um evento por um acaso. Por um acaso. Aí, por um acaso, os alelos daquela outra oncinha que eu falei que nem era lá. Sei lá, teria a adaptação melhor de todas. Vai pra frente. Isso que seria a deriva, tá bom? Uma das forças. Então, beleza. Aí, a próxima força, então, que a gente tem a ausência é a seleção natural. Mas a seleção natural, acho que já ficou claro, né? Quer dizer, então, que se eu tenho seleção natural, eu tenho diferença entre os meus fenótipos, entre os meus genótipos, né? A gente tem diferenças seletivas entre eles. Ou seja, a gente tem prole diferente, número de prole diferentes. Quanto que aqueles alelos vão pra frente nas nossas populações. Então, a seleção natural, ela vai atuar aqui. Então, a gente já falou de dois, né? A gente falou da deriva, que pode perturbar, da seleção natural, que também pode perturbar. E agora, a gente vai falar da mutação. A mutação também pode pode perturbar esse sistema. Porque, ó, lembra que eu falei pra vocês que isso aqui, ele vai de uma geração pra outra e que as coisas não modificam aqui dentro, né? Certo. Não tem mutação. O que que é a mutação? A mutação é a maneira que temos de produzir novas formas alélicas. Na verdade, ela é a matéria-prima da evolução. Sem a mutação, você não consegue produzir novas formas alélicas. Então, ela vai gerar novas formas alélicas porque lá no sistema de reparo, quando a gente tem a replicação do DNA, por algum motivo, há uma falha na revisão desse, da replicação do DNA. Então, a gente tem uma constituição genética toda vez que tem a replicação, a gente tá fazendo cópias do DNA. E aí, gente, sempre que a gente faz essas cópias, a gente tem um processo de revisão. O sistema é muito inteligente, então ele vai revisar pra ver se aquela sequência de DNA está certinha ou parece, está equivalente à fita que ela tá fazendo a cópia. Só que, eventualmente, esse sistema de reparo, e isso é feito por um monte de enzimas da DNA polimerase, a gente tem várias. Eu acho que nos eucarionis são mais de sete que fazem esse sistema de reparo, tá? E nos procarionis eu acho que são duas. Mas, então, essas enzimas da classe DNA polimerase fazem essa revisão. Se elas revisarem lá e não encontrar ou passar despercebido o defeito, não conseguir revisar, a gente tem a mutação. Mas, presta atenção, essa mutação ela tem que se fixar. Não adianta nada, por exemplo, ah, ocorreu a mutação aqui, vamos pensar que esse aqui é o meu alelo mutado, tá? E aí, o que que acontece? Ele não vai pra próxima geração. Se ele não vai pra próxima geração, quer dizer que ele não faz parte da piscina de alelos. Ele não faz parte. Então, não importa se ocorreu a mutação aqui. Se ele não foi pra frente, ele não faz parte do meu pulgênico. Pra mim, não interessa. Ela não é uma piscina, né? Ela, exatamente. O Juan ainda colocou um comentário. Então, a mutação é fundamental para a evolução. Essa pergunta é muito válida, já que quando estamos agora numa pandemia e quando se fala em mutação, é uma coisa impressionante. Todo mundo já pensa associar uma coisa ruim justamente porque estamos falando de mutações ruins que acontecem com o vírus, né? E esse vírus, ele acaba se tornando mais forte ou ele consegue driblar de alguma maneira a própria seleção natural. Só que, nesse caso, a seleção que gera uma população viral, digamos assim, melhorada, ela acaba nos afetando diretamente, né? Acredito que, nesse contexto, isso é muito importante. Sim. E, assim, essas mutações que ocorrem lá no genoma do coronavírus, o que acontece? Elas ocorrem, gente, normal. A vida deles está muito bem obrigada. Está ocorrendo de boa na lagoa. E não necessariamente as mutações que ocorrem lá, elas vão ser mais mutagênicas ou menos mutagênicas. A gente não sabe. Mas elas vão ocorrer o tempo todo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente não sabe qual que vai aparecer por aí, entendeu? E aí, para isso, a gente precisa dessas populações, né? Do habitat. E qual que é o habitat delas? Nossa. Por isso que quanto mais a gente restringir o habitat para esse vírus, melhor. E outra coisa também que acontece muito que as pessoas não entendem é que RNA é uma canseira na vida. RNA é uma canseira, minha gente, porque o vírus ele é de RNA. Então, se a gente tem um sistema de reparo lá no DNA e a gente também tem alguns tipos de sistema de reparo quando a gente faz, a gente olha ali para o RNA, mas é muito pouco. Então, as mutações que ocorrem ali quando você tem um organismo de RNA como o caso do vírus, né? Da COVID, a mutação ela ocorre ali sambando igual a louca na nossa cara, né? Não tem um sistema de reparo eficiente. É por isso que tem tantas e tantas mutações. Não tem um sistema de reparo como a gente tem lá, né? No nosso DNAzinho. Então, por isso que acontece tanta mutação assim. Inclusive, tem um site super legal que mostra todas as mutações que ocorrem no vírus. Agora eu esqueci o nome dele, gente, mas depois eu mando para vocês colocarem aqui embaixo. Se vocês olharem a árvore filogenética, vocês querem sair correndo. Ah, não. Tem condição não, Brasil. Entendeu? É. E se você parar para pensar, quando você bloqueia a transmissão do vírus, é como se fosse um caminhão passando por cima da onça. Então, a gente entende que o material genético seja passado adiante, né? E o Juan também está falando aqui. E o Juan está falando aqui. Natácia, explica para os meninos a estabilidade de DNA e do RNA. Tá, vamos lá. Também isso aí é... Vou pedir para vocês usarem a imaginação porque a gente não tem aqui a estrutura para mostrar para vocês. Mas pensa, o DNA, ele é uma dupla hélice. Concorda comigo? E essa dupla hélice, ela tem as pontes de hidrogênio, não só as pontes de hidrogênio, como esse DNA, ele está tão compactadinho que ele precisa estar ali com as... está todo enrolado nas estonas e tudo mais, tá? Então, a gente tem essa estrutura helicoidal que é diferente da nossa molécula de RNA. Pensa, o RNA, ele é uma molécula de fita única. Ele não é uma molécula dupla lá. Então, só por essa questão aí, você já tem toda uma conformação molecular diferente que também vai interferir nessa probabilidade de ocorrer erros quando você faz as cópias, tanto do DNA quanto do RNA. Eu não sei se ficou claro. Sim, sim, ficou claro. Entendeu? Mas a gente tem essa diferença nas estruturas. Começa por aí. Então, tem tanta diferença na estrutura quanto também no reparo, né? Porque o DNA tem o sistema de reparo, né? As polimerases que a gente não tem no nosso RNA e como bem a Nayane falou, se a gente para e fica quieto, né? A gente evita que esse vírus tenha outros locais para ir, né? E se reproduza, né? E se reproduza. É, voltando, olha que bacana. Quando você fala em evolução, todo mundo pensa, o leigo, ele pensa, nossa, a evolução é uma coisa muito grotesca. Outras pessoas pensam que você consegue enxergar a evolução apenas em milhares e milhares de anos que é o natural quando você tem um ciclo de vida longo. Mas olha quanta coisa bacana nós falamos aqui, né? Principalmente esse sistema evolutivo dos vírus, né? É muito interessante você pensar por esse lado que você consegue ver em menos de uma semana você consegue criar ali novas derivações e como você disse tem essa árvore filogenética tão extensa justamente por causa desse ciclo que é tão pequeno, né? É muito doido, gente. Vocês olham lá e falam, não, não é possível um negócio desse. E assim, a maior parte dessas mutações não tem efeito nenhum para a gente do ponto de vista da patogenicidade, tá? A alteração, então a nova forma ela não vai aumentar a patogenicidade mas as poucas que aumentam ferram com a nossa vida. É. Já ferra, do jeito que tava ela já ferrava, entendeu? Só do jeito que era antes bacana. Exatamente. Não, tem muita coisa e assim, quando a gente fala de evolução também o pessoal fica pensando tem muita gente que pensa assim ah, então vai chegar num produto melhor. Gente, evolução até agora a gente já vai falar o conceito antes de eu concluir os fatores evolutivos para pegar esse gancho. É simplesmente mudança de frequência alélica e genotípica de uma geração para outra. não é que tá indo produzir algo melhor maravilhoso e imperfeito não, tem nada a ver inclusive as pessoas falando da seleção natural como se ela fosse uma entidade não, porque a seleção natural atuou e aí pronto maravilhoso não, é só um processo que ocorre, entendeu? Eu fico brincando adoro a seleção porque do jeito que o povo fala tudo é seleção, né? E não é Exatamente eu tenho às vezes essa mania né, esse é um produto da seleção quando você pensa qual é a fábrica, né? É Mas é vista de linguagem tipo assim a evolução não tem um fim É, e nós também temos eu acredito que seja até um defeito da nossa língua que a gente utiliza a evolução dentro do nosso contexto linguístico para demonstrar progresso em outras áreas, né? Então você fala ah, bom eu evoluí de um ano para o outro então a gente tem esse equívoco linguístico e isso a gente acaba aplicando também para a própria evolução o fenômeno digamos assim evolutivo, né? Das espécies Totalmente, né? Totalmente Inclusive às vezes eu recebo correção de prova o pessoal me manda mas eu marquei isso daqui evolução não é para melhorar? Eu não pensa evolução pensa em mudança mudança então mudou a frequência alélica de um para o outro de uma geração para o outro pronto teve evolução simples assim tá bom? Então e a Renata a Renata não é aluna Ah, é sua aluna que bacana Renata que é aluna da Natácia está falando que às vezes parece que as pessoas leigas no assunto acham que seleção natural é sinônimo de evolução também tem isso, né? É isso mesmo, Renata Total eu brinco que é a dona seleção porque tudo é seleção né? Não é não é, gente não é Bacana a gente tem que pensar nisso então vamos pensar que isso aqui é um conjunto é uma população tá? E ela é uma população que eu estou avaliando e tudo mais eu quero ver a próxima geração dela na próxima geração olha só eu percebo que não houve alteração nas frequências alélicas e nem nas frequências genotípicas elas permaneceram as mesmas tá? Então a partir disso aqui é óbvio que a gente tem questões estatísticas mas a partir disso aqui eu posso ter uma ideia de que essa população está em equilíbrio porque não tem fatores cutucando a costela dela não tem nada atuando ali pra modificar por outro lado se eu tenho essa geração 1 aqui e algum fator evolutivo a gente já conversou aqui sobre a mutação a gente conversou sobre a seleção e a deriva genética se algum outro fator ou um desses atuarem aqui e na minha geração 2 eu tiver uma outra população com constituição genética diferente com frequências alélicas e genotípicas diferentes eu posso dizer que ocorreu uma evolução nessas populações porque a evolução ela é caracterizada pela mudança de frequências alélicas e genotípicas ao longo das gerações tá bom? Então se eu não avaliar isso não tem como a gente tem uma estatística pra isso que é o que quadrado vocês devem ver isso muito em aula que a gente compara então a frequência que eu observo e que eu espero mas eu não vou entrar nisso não porque eu não terminei ainda de colocar os fatores tem mais alguma coisa aí? Será? Não eu só quero que você fale mas não precisa ser agora mas no final como que isso acaba caindo no vestibular em si a gente sabe que o Enem ele gosta muito de abordar aspectos evolutivos alguns vestibulares cobram mais outros menos como que isso pode cair mas se você quiser concluir o seu raciocínio pra gente falar um pouco sobre isso Cara, vamos falando até agora pensa o quanto de coisas que vocês já aprenderam e todas elas eu já vi questão no Enem de todas elas aqui eu já vi questão de seleção natural então a gente já definiu o que é seleção natural aqui que é sobrevivência diferencial dos genótipos você já sabe isso você já sabe o que é deriva genética que é por um acaso que alelos passarão para frente numa população então é um evento ao acaso que ocorre nas populações você já sabe o que é mutação você sabe que é uma forma alélica uma constituição genética um determinado locus se transformando não sofrendo o processo de mutação porque houve um erro no sistema de reparo lá na recombinação você já sabe o que é isso então isso gera mutação olha quantas coisas e você já sabe o que é o equilíbrio de Hardwenberg ou o princípio de Hardwenberg pra ficar mais específico de 1908 geralmente eles gostam de colocar a data então tudo isso aqui eu já eu falei que bacana bom você até falou tudo isso tudo isso aqui você já entendeu e vai entender mais por exemplo agora recombinação sempre vejo uma questão de recombinação no Enem é incrível pode passar um ano ou outro sempre cai recombinação e aí eles exploram recombinação de diferentes formas eles podem simplesmente colocar lá porque ah só uma coisa a recombinação não ocorre no equilíbrio de Hardwenberg mas ela é um fator evolutivo tá então a recombinação também ela pode entrar tanto no ponto de vista da meiose em questões nesse sentido quanto essas questões de fatores evolutivos porque evolução gente é genética tá vendo que até agora o que a gente falou em cima de variação genética alea ou Exatamente e a genética foi o que faltou a Darwin ele teria sido mais brilhante se é que é possível se ele compreendesse tudo isso que a Natácia sabe imagina gente o bichinho e o bichinho quando você olha ali você lê você fala nossa meu Deus mas ô pai mas ele acertou assim imagina tudo né assim só observando e é isso aí gente vocês tem que parar pra prestar atenção eu fico brincando ah você tá lá tamponado no Instagram e vem ali o biologia em foco e cutuco que você é o fator evolutivo porque você tem que fazer associação então ele não tinha os dados genéticos ele não tinha aliás ele não tinha noção de genética né da hereditariedade mas por observação tudo isso que a gente tá falando de seleção natural né de migração ele verificou e conseguiu explicar muito bem exatamente muito bem por isso que a gente tem que fazer essas pinçadinhas por isso que eu fico falando de baralho aqui que é pra você fazer associação por isso que eu falo disso inclusive de baralho já vi questão agora eu acho que foi em vestibular não foi no Enem usando baralho pra explicar a questão do equilíbrio de Hardenberg por isso que eu fico pegando taxinha porque aí vocês vão fazer uma associação porque esses conceitos não precisam de ser decorados se você for analisando eles fazem sentido pra gente faz muito sentido isso né então sobre a recombinação que a gente tava até falando que sempre cai né o que que acontece a recombinação e eu acho que agora vai ser difícil eu explicar isso mas tudo bem a recombinação é quando a gente tem uma região do DNA tá do pai e uma região do DNA da mãe e aí a gente tem trocas quebras entre essas regiões elas recombinam então ela é como se eu pegasse um pedacinho dessa amarela e viesse pra cá entendeu e um pedacinho dessa riscadinha e viesse pra cá esse é um processo que a gente fala de recombinação ou reorganização ou permutação que acontece na meiose no paquitano e isso cai isso é meiose e isso é evolução por quê? porque isso é uma força evolutiva porque assim eu vou gerar não é criar na verdade porque criar sempre é só mutação mas você vai inserir variação genética no sistema porque o nosso sistema tamponado não tem variação genética né aliás tem mas ela é constante não muda tá e aí quando eu insiro novas variantes alélicas né com a mutação ou novas formas alélicas com a recombinação a gente tem fatores evolutivos atuando tá então isso também tá dentro do vestibular né e ah o que eu ia falar da recombinação acho que é isso mesmo e outra coisa que eu vi também agora eu não lembro qual é nem que foi até um pessoal me mandou a pergunta foi o que é o fluxo gênico né o fluxo gênico ele é um fator evolutivo por quê? porque ele vai inserir variação aqui pra dentro então o fluxo gênico é quando você tem um determinado alelo que por causa da migração do processo de migração é carregado para outra população tá e aí esse alelo o indivíduo tem que cruzar pra deixar esse alelo lá senão se ele só chegar lá e não contribui pro pulgênico não adiantou nada e aí vem a diferença que eu vi na prova entre migração e fluxo gênico será que seria a mesma coisa? não um leva ao outro mas não é né pelo que eu estou entendendo isso não é porque eu posso migrar mas não necessariamente vou copular com alguém e deixar meus genes naquela população então as pessoas confundem muito a migração com o fluxo gênico e essa é uma pegadinha que pode cair na prova que pode ter numa prova bacana muito bom pode ter porque eu migrei mas eu não contribuí muito muito bom exatamente né então a gente já conversou sobre várias nossa quanta definição a gente colocou aqui pra vocês quantas coisas só falando de genética de populações trazendo a parte da genética básica trazendo a parte da evolução né então claro então a gente a gente conversou sobre esses fatores alguma coisa Nayane pra gente não na verdade eu só queria que você explicasse por gentileza assim de uma forma bem isso sim pra quem não não sabe ou pra quem não pegou que seria a filogenia né que nós falamos filogenia mais de uma vez essa palavra vamos lá então gente a filogenia ela nada mais é do que você traçar relações tá entre organismos relações de descendência então uma árvore filogenética que a gente fala é simplesmente um esquema que vai contar para a história evolutiva daquela daqueles indivíduos ou daquelas espécies a partir de uma ancestralidade então por exemplo eu tenho aqui faz de conta e aí você pode fazer usar a análise filogenética pro mesmo pro mesmo espécie pode a gente tá fazendo isso pra análise de vírus mas do ponto de vista teórico quando a gente fala filogenia a gente tá falando relação representação gráfica das relações de ancestralidade entre linhagens ou organismos então faz de conta que eu tenho aqui esses dois organismos distintos e aí em um dado momento lá atrás eles eram compartilhavam um único tipo de material genético então aqui eu tô vendo a ancestralidade deles é isso que uma filogenia representa é esse estudo da ancestralidade dos organismos tá bom? bacana, bacana tem uma representação gráfica Outra coisa Natália que seria interessante a gente saber aqui quais são os fatores mutacionais o que que nos gera mutação o que que são fontes de mutação além da parte que ela é aleatória as mutações elas acontecem de uma forma aleatória mas existem coisas que ou fatores que afetam a taxa de mutação Sim a gente tem alguns fatores que afetam a taxa de mutação a primeira coisa da questão da mutação que a gente tem que colocar é que se ela for numa célula germinativa ou seja no óvulo e no espermatozoide essa mutação ela vai pra frente nas populações tá? Se essa mutação for numa célula somática que não são as células germinativas ou seja todo o resto das células do seu corpo ali essa mutação não vai pra frente essa mutação então tem um problema no sistema de reparo lá da DNA polimerase que a gente conversou mas a gente pode ter agentes que nós chamamos de mutagênicos que podem aumentar tá? Aumentar a probabilidade de ocorrer um estresse ali naquele DNA danificar o DNA e a gente ter uma mutação por exemplo como os raios ultravioletas que a gente fala e vê por aí Raio-X Isso exatamente então isso daí acaba danificando o DNA e a gente tem essas mutações outra coisa que é importante falar é que mutação a gente tem de vários tipos de vários tipos mas agora falando sobre isso me veio uma coisa que também cai em alguns processos seletivos que é o seguinte a gente tem regiões do DNA que são codificantes o que que significa isso? Significa que aquela informação genética ela codifica lá na frente um aminoácido e esse aminoácido é codificado por uma trinca ou seja são três nucleotídeos uma trinca códon três nucleotídeos e esses três nucleotídeos eles vão codificar o aminoácido lá na frente vários códons quando são codificados então eles vão gerar vários aminoácidos que em conjunto terão uma proteína geralmente geralmente nessas regiões em que a gente tem uma expressão de proteína elas tem uma taxa de mutação muito baixinha porque imagina só se acontece uma mutação numa região ali de vamos pensar de produção de hemácia ou então se você tem uma mutação num gene da visão entendeu? entendeu? Então o sistema de reparo ali ele é muito muito eficaz porque não é não é interessante que ali ocorra uma mutação então elas têm ali as regiões são muito conservadas porque elas já foram seletivamente construídas não é construídas mas elas foram seletivamente passadas pra frente com base na adaptação então aquilo ali é muito bem revisado e é muito conservado então tem taxa de mutação muito baixinha e quando ela ocorre geralmente a gente fala isso também cai gente de mutação sinônima por quê? 6 para meia dúzia é porque o nosso DNA ele é redundante justamente pra isso exatamente não para isso justamente por causa disso essa redundância gera estabilidade no nosso material genético de uma geração pra outra isso então o Juan está perguntando se não existe reparo na replicação viral não é que não existe o reparo do ponto de vista da DNA polimerase como a gente tem ali no DNA mas a gente tem um sisteminha de reparo de excisão quando você trabalha com RNA só que pensa quando você tem um material genético de DNA ele é o DNA depois a gente vai pegar esse DNA e vai transcrever ele por um RNA então a gente já teve essa primeira revisão aqui depois a gente no RNA tem também uma revisão que faz uma excisão de bases quando tem algum problema algum equívoco só que a gente já fez alguma revisão aqui entendeu enquanto que esses sistemas de replicação viral o vírus em si ele não faz isso porque ele utiliza das nossas células ele infecta nossas células e elas fazem isso para ele entendeu mas a gente está olhando para o o RNA então esse sistema de reparo é um pouco ineficiente em comparação com o de DNA uma coisa que é importante a gente deixar claro Natácia porque nós temos um público um pouco heterogêneo então algumas pessoas ainda podem ter uma dificuldade nisso é importante a gente ressaltar pessoal que o nosso material genético ele sempre vai codificar uma proteína tudo que você tem que parece com o seu pai que parece com a sua mãe todo o seu metabolismo tudo do seu corpo que é expresso em um fenótipo ele vem por intermédio das proteínas que foram expressas do nosso gene então é muito importante que você entenda isso o gene ele produz proteínas essas proteínas poderão ser estruturais elas poderão ser enzimas de cadeias mais diversas seja de de metabolismo catabólico para utilizar energia por exemplo de metabolismo anabólico que seja para construir outras moléculas então é importante a gente entender que nós temos o material genético expresso em proteínas todo o resto vem do que vem a partir dessas proteínas e tanto que nós já conhecemos muito da nossa genômica agora estamos na era proteômica justamente por causa disso porque as proteínas agora precisam ser explicadas cada vez mais porque elas são responsáveis por todo o resto o gene traduz na proteína e todo o resto traduz no fenótipo não é isso Natácia? Se eu tiver falado alguma pessoa por favor me corrija que você é a especialista dessa área que isso isso sim só que a gente só tem que lembrar que tem algumas regiões no DNA que elas não vão levar esse produto então nem todo o DNA é gene é só para ficar claro para a galera tem alguns fragmentos que são regiões gênicas e que a gente vai ter essa produção como a Nayane falou e tem essas outras regiões que antigamente até caía esse termo falava de lixo de DNA hoje não se usa isso porque as pessoas não entendiam a funcionalidade dessas regiões que não tinham a função de gerar proteínas e nessas regiões a gente tem muito polimorfismo ou seja muita variação muitas formas alternativas e ali a gente pode ter uma taxa de mutação maior então em regiões que são codificantes a gente tem uma taxa de mutação pequenininha pelo que a Nayane falou e em regiões que não são codificantes a gente tem uma taxa de mutação maior porque afinal de contas o que mudar ali não vai alterar em nada na cascata de produção de proteínas depois tá bom? Exatamente bacana muito bacana olha temos aqui uma uma participação bacana J.C. está falando que vou ler a mensagem dele sou professor de ciências e biologia nosso colega que gosta dessa diversidade de tudo que é a biologia nós temos diversas áreas então ele está lá trabalhando com as nossas crianças nossos adolescentes trazendo a curiosidade para essas crianças para esses adolescentes que todo mundo gosta do mundo natural de uma forma ou de outra senão não existe zoológico digamos assim então ele diz que legal tirar as dúvidas hereditariedade é uma matéria importante saber bem muitos professores têm dúvidas exatamente estou o tempo todo aqui falando para a Natácia o quanto eu estou curiosa e o quanto eu estou aprendendo com ela é um conteúdo complexo é um conteúdo assim que às vezes a gente tem uma certa dificuldade mesmo você sendo um biólogo você se envereda por outras áreas então é sempre bom reforçar mesmo é isso mesmo J.C. deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui pessoal mandem as dúvidas de vocês eu sei que está ficando tudo muito claro a professora Natácia está dando um show aqui até quem tem dificuldade está conseguindo compreender bem todos esses esses pulgênicos que ela está mostrando essas variações aí na na interface gráfica que ela está conseguindo trazer para a gente está fazendo muito sucesso com certeza estamos conseguindo compreender muito bem mas mandem as dúvidas de vocês Natácia tem mais um show para complementar então complementando isso gente só para para a gente deixar claro que nessa bagunça toda que eu falei para vocês de fatores evolutivos tem uma coisa que é muito importante que é o sexo tem sexo não tem recombinação não tem encontro de material genético não tem fluxo gênico não tem variação então esse é um aspecto muito importante quando a gente está falando de biologia né o sexo exatamente e aí gente vale uma coisa muito importante fazendo o link com a dúvida que eu falei para vocês é o sexo dessa vez sem uso do preservativo exatamente se não vai ser só migração não vai ser fluxo gênico exatamente aí vai ser por esporte não vai ser por fatores evolutivos nem por fluxo gênico vai ser apenas por esporte aí você não está contribuindo para o pulo gênico da próxima geração ó temos uma dúvida Marcele Burin boa noite poderia explicar o conceito de variabilidade genética e se existe alguma diferença entre variabilidade e diversidade olha que pergunta bacana muito bacana excelente vamos responder essa última pergunta já estamos quase no final da nossa live né assim maravilhosa a gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre esse assunto e está sendo muito bom mesmo muito produtivo mas vamos responder essa última pergunta aí então vamos responder essa última para eu fechar do porquê que vocês é interessante que vocês saibam a razão de estudar o equilíbrio beleza então é o seguinte variabilidade genética é quando você tem diferentes formas alélicas em uma população tá então diferentes formas alélicas em uma população é variabilidade genética por exemplo aqui no meu potinho de taxinhas que eu falei para você olha o quanto de alelos distintos que eu tenho aqui se eu tivesse só uma forma alélica ou duas aliás duas formas alélicas em comparação com as dez cores que tem aqui a minha variabilidade seria menor diversidade é diferente de variabilidade para ter diversidade genética é necessário que nós tenhamos variabilidade genética isso é importante mas a diversidade genética ela um dos aspectos que a gente pode mensurá-la é com a heterosigosidade tá a heterosigosidade é quando você tem um indivíduo duas formas alélicas distintas então geralmente a gente faz essa medição da diversidade genética avaliando a quantidade de indivíduos que tem formas alélicas distintas tá variabilidade está conectada com isso está conectada com isso mas se eu tiver muita variedade de alelos mas esses alelos estiverem em homozigose a minha diversidade genética vai ser baixa homozigose é quando duas formas alélicas estão no mesmo indivíduo tá bom bacana nossa muito bacana isso foi uma pergunta excelente teve uma época que essa palavra biodiversidade ficou na moda muitas pessoas confundiram o termo entrou na paixão do leigo como a gente tem agora alguns termos muito técnicos hoje todo mundo sabe o que é um PCR todo mundo sabe sabe pra que serve popularizou tá bom começa assim é exatamente muito bacana as pessoas estão se interessando por ciência nós tivemos aqui a oportunidade maravilhosa de trazer a Natácia Natácia fala pra gente um pouco do seu currículo no começo a gente já entrou direto no conteúdo o quanto você você estuda sobre isso o quanto você está aprofundada nesse assunto que nós falamos agora gente vamos lá só pra fechar uma coisa só pros meninos ficarem entendendo se não certinha a questão do Hardenberg é só o seguinte gente vocês podem perguntar mas por que eu tenho que entender o equilíbrio de Hardenberg porque a gente precisa de um modelo nulo tá e isso cai também em prova modelo nulo esse modelo é uma bolha mesmo tá então o que que acontece eu tenho uma referência pra ver o que que pode estar acontecendo nas minhas populações aí eu vou investigar se é o fluxo gênico se é a seleção se é a deriva mas eu só consigo olhar isso quando eu tenho um modelo por isso que a gente pode prever matematicamente o equilíbrio de Hardenberg porque a gente espera que as frequências genotípicas elas se comportem de uma maneira que é uma formulazinha eu não vou entrar nisso mas é Q² mais 2pq mais Q² geralmente vocês assistem isso nas aulas mas enfim a gente tem o que a gente esperar encontrar nessas populações sobre equilíbrio então faz de conta que eu esperaria encontrar isso aqui sobre equilíbrio essa população desse jeito e aí eu vou calcular o que eu efetivamente vejo na minha população se eu calcular e der diferença do cenário hipotético pro que eu vejo opa tem algum fator evolutivo aqui atuando qual é? não sei mas vou investigar porque a gente tem assinaturas genéticas no nosso DNA e aí eu quero te falar que a gente não tem metrô infelizmente em Goiânia nem em Anápolis mas imagine que você está em Boston e aqui é o mapa de Boston tá vendo? esse é o mapa do metrô de Boston então se você tá aqui e quer chegar aqui você sabe exatamente quantas estações você tem que parar ou quantas você vai andar pra chegar aqui só que se você pegar aqueles mapas super antigos enormes que a gente colocava no carro e ficar olhando aquelas risquinhas você muito provavelmente vai se perder porque aquele mapa representa a realidade mas por ele representar a realidade ele não facilita pra você o acesso então quando a gente trabalha com o equilíbrio de Hardenberg ou modelos nulos imagina esse mapinha aqui ele não é o mapa da cidade verdadeiro ele é um mapa hipotético mas ele te ajuda a sair daqui e chegar até aqui entendendo quais são as etapas que você andou tá bom? bacana bacana a importância de se encontrar um modelo que não existe na vida real muito bacana interessantíssimo e gente pra fechar então eu sou bióloga eu sou mestre em genética e melhoramento de plantas doutora em genética pela faculdade de medicina da USP de Ribeirão Preto e criei o Entenda Genética pra tentar transformar a vida da gente um pouco mais fácil pra trazer pro pessoal que tá analisando as coisas de uma forma mais tranquila pra quem já tá na graduação pós-graduação e pra quem quer entender genética também esses conceitos de uma forma mais suave virou aí a minha missão tentar desmistificar isso pra ninguém arrancar cabelo mais bacana vocês viram que nem sempre a pessoa que sabe muito precisa jogar isso aí de uma forma complexa a Natácia mostrou pra gente aí que dá pra simplificar muito o conhecimento científico deu um show aqui no nosso Biologia Focus tivemos o orgulho de receber você foi excelente o Juan ainda falou isso que eu chamo de carteirada o pessoal tá falando o quanto foi maravilhosa a nossa live mulheres na ciência temos o orgulho de trazer uma pessoa com tamanha inteligência humildade simplicidade na explicação isso foi perfeito Natácia só tem que te agradecer olha eu fico arrepiada mesmo e assim obrigada Nayane sim pelo seu carinho pela sua prontidão desde que a gente tá com o projeto pessoal fiquem de olho nós vamos fazer uma série de lives então vamos ter a nossa próxima live ainda não temos a data mas fica de olho aí no nosso feed nos nossos stories que nós vamos colocar sigam por favor o Entenda Genética vocês vão sair de lá ó só de você dar um sim eu tenho certeza que você vai aumentar um ponto no seu QI pode fazer o teste depois ô meu pai ô que gracinha bichinha gente então muito obrigada que coisa mais linda adorei participar e as portas estão sempre abertas pra vocês vocês são queridos gostei de te conhecer o Juan mora no meu coração desde sempre e é isso gente muito obrigada tá bom? isso bacana obrigada a todos que participaram nós temos aqui Marcele temos Márcia Karen Túlio Sheila Alexandre Paola Brenner Maurício J.Cil todos vocês que participaram todos vocês que nos trouxeram essa companhia esse calor agradeço bastante continue aí conosco nós vamos seguir no nosso conteúdo aqui de biologia de pensamento de tudo um pouco de curiosidade e sigam também a nossa Natácia gente um abraço tudo de bom beijo e até mais gente tchau 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 Obrigado.